Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O Ministério da Educação divulga daqui a pouco as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2017. A gente vai direto ao MEC conversar com o Ney Pereira, que acompanha essa divulgação. Daqui a pouquinho começa a coletiva do ministro, né Ney? Bom dia. Bom dia, Jaime. Bom dia a todos. Exatamente, já está tudo pronto aqui no Ministério da Educação para essa coletiva com o ministro Mendonça Filho, que vai dar mais detalhes sobre o resultado do Enem do ano passado. Logo depois dessa coletiva, por volta do meio-dia, já vai estar disponível o resultado individual na página do participante. Para acessar esse resultado, o candidato deve entrar com o CPF e a senha que foi cadastrada no ato da inscrição. A mesma senha dá acesso ao sistema de seleção unificada, o SISU, que vai ficar aberto do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. O SISU oferece vagas em instituições públicas de ensino superior. E para aqueles candidatos que fizeram o Enem como treineiros, o resultado só vai estar disponível daqui a 60 dias. O mesmo ocorre com o espelho da correção da prova de redação. Nesse caso, vai ser para todos os candidatos. Então, os detalhes do resultado do Enem vai ser divulgado aqui pelo ministro Mendonça Filho, pela presidente do Inep, Maria Inês Fine, e também pela secretária executiva do MEC, Maria Helena Guimarães Castro. A NBR transmite essa entrevista coletiva em instantes. Jaime. Obrigado pelas informações. Se for começar aí, você avisa a nossa produção. A gente volta com o sinal daí. Obrigado. E o Ministério da Saúde vai repassar mais de 30 milhões de reais para o estado do Rio de Janeiro para investir na campanha de vacinação contra a febre amarela. A decisão foi publicada no Diário Oficial de hoje. E ainda de olho no combate à febre amarela, o governo disponibilizou, só neste primeiro mês do ano, quase 9 milhões de doses da vacina contra a doença. Os brasileiros também estão fazendo sua parte, procurando os postos de saúde para se proteger. O artesão Marco mora no Distrito Federal e vai com a família para Pirinópolis, cidade goiana localizada a 150 quilômetros de Brasília. Como a região é cercada por matas, ele foi a um poço de saúde da capital federal para se vacinar contra a febre amarela e viajar protegido. Estou viajando para a área de perigo, né? Para conhecer, para fazer turismo, Pirinópolis, La Chapada, então você tem que precaver, né? Entre julho de 2016 e 14 de janeiro deste ano, foram confirmados 35 casos de febre amarela no Brasil. Os casos ocorreram principalmente na região sudeste e são de residentes de zonas rurais ou de pessoas que tiveram contato com áreas silvestres a trabalho ou ao lazer. A doença é transmitida por um mosquito, acontece em sua maioria no verão e pode ser prevenida com vacina. Além de tomar medidas para evitar a picada do mosquito, uso de repelentes, uso de roupa, a gente tem uma vantagem muito importante na febre amarela que seria a vacina. É uma vacina de vírus vivo atenuado e que tem uma excelente eficácia, então a gente está recomendando realmente que as pessoas se vacinem. A maior parte das pessoas que procuraram este poço de saúde aqui no Distrito Federal vai se vacinar contra a febre amarela. Além do DF, a vacinação faz parte da rotina de outros 20 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Em 2017, o Ministério da Saúde repassou 45 milhões de doses da vacina ao Estado. Este ano, somente em janeiro, já foram enviadas 9 milhões de doses. Mas é bom lembrar que quem já recebeu a vacina alguma vez na vida não precisa se vacinar novamente. As pessoas que já têm uma dose da vacina não precisam tomar reforço, é uma dose única e mesmo a pessoa que vai viajar para as áreas que estão com maior risco de transmissão, nesse momento que são São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, elas não precisam tomar reforço de dose. Elas já têm a dose registrada e é importante que elas tenham consigo o cartão de vacina. Agora, quem não foi vacinado e vai viajar ou mora em áreas silvestres ou da mata, precisa seguir a um posto de saúde e tomar a vacina. A nossa orientação é para turistas ou qualquer pessoa que se dirigir a áreas de mata, a áreas silvestres, que eles procurem um posto de vacinação, que eles tomem a vacina e também com o registro. Para conferir imunidade, a vacina leva pelo menos 10 dias. Caso você não seja vacinado contra a febre amarela e sinta febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, fique com a pele e os olhos amarelados, procure um posto de saúde. Quem for pular o carnaval em áreas urbanas não precisa se preocupar. Nós estamos falando dos festejos urbanos que ocorrem no carnaval. E a febre amarela registrada, ela é exclusivamente silvestre. Então, no conurbado urbano onde ocorrem esses festejos, nessa preocupação não há.